Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa noite, meu irmão e minha irmã, ou bom dia, ou boa tarde, que fossem conforme o horário, seja bem-vindo. Nós somos do Grupo de Oração Maria de Nazaré e São dos Anjos da Guava aqui do Riacho Fundo 1, na paróquia São Domingo Sábado. Seja bem-vindo, esse Grupo de Oração, essa experiência nova, feita através desse tema de comunicação, dessa via social que nós temos hoje, graças a Deus que nos torna mais próximos, nesse momento difícil, nós estamos passando nesse isolamento social e esse meio de comunicação nos aproxima mais, nos vai levar a palavra de Deus o mais distante que ela possa chegar. Então, seja bem-vindo a esse Grupo de Oração, que a par de Deus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós. Então, vamos começar esse Grupo de Oração pedindo a Deus, pedindo a Deus que nos perdoe, pedindo a Deus que nos renove, que nos restaure, que nos cure, que nos dê a esperança que nós estamos vivendo no momento da nossa vida, que estamos vivendo no momento ímpano, como já falei antes. Nós estamos vivendo nesse momento que nós nunca temos ainda vivido, passado, mas que nós vamos, a partir de agora, ter novos maneira de agir como agir pelo fim dessa pandemia que está acontecendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, vamos pedir a Deus que nos cure, nos liberte, nos salve. Pedindo a Ele perdão de nossos pecados, de nossas fraquezas, de nossos medos. Às vezes, nós queremos fugir, né? E a situação não é de fugir, é de enfrentarmos a situação de frente, porque nós sabemos que nosso Deus já é mais do que vitorioso. Porque Deus nos enviou o Seu único Filho para nos salvar. Meu irmão, minha irmã, seja alegre, porque o nosso Deus é alegre. Porque nós temos que ter essa alegria, mesmo, Jesus, que nós estamos vivendo, nos causa medo, nos causa tremor, nos causa angústia. Mas nós temos que deixar sair de nós essa alegria, porque nós sabemos que Deus nos enviou o Seu único Filho para nos salvar, mesmo sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, Deus é amor, Deus é misericórdia. Quando Deus nos enviou o Seu Filho amado, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, aí Ele já sabia que cada coração de um e outro, o Seu Filho seria acolhido. Que nós possamos ser hoje esse coração acolhedor. Deixar a misericórdia de Deus vir sobre nós, para que nós possamos abrir os nossos corações hoje. E deixar a misericórdia de Deus tocar em cada um de nós. Perdoando, nos furamos, lavando, trazendo sobre nós essa unção nova, essa bênção em nossa vida. Deixe esse Deus entrar em seu coração. Para tirar a desesperança, para tirar de nossos angústios, nossos negros. Para tirar de nós essa aflição que nós estamos vivendo hoje, que é nos causa esse medo. Entra, Senhor Jesus, em nossos lares hoje. Entra, Senhor Jesus, nos nossos hospitais. Entra, Senhor Jesus, em cada lar. Entra, Senhor Jesus, hoje, nas igrejas, conduz o sacerdote, Senhor Jesus, que está comendo também muitos defícies. Cuida, Senhor Jesus, do nosso Pablo Francisco, dos nossos bispos, do nosso sacerdote. Eu sei que a Tua misericórdia nos atinge a todos, Senhor. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Teu amor infinito, que vem ao nosso alcance. Não porque merecemos, mas porque necessitamos e precisamos. Obrigado, Senhor. Entra, Senhor. A minha casa é Tua. Não só a minha casa física, Senhor Jesus, mas no meu coração. Entra na minha família. Na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus familiares. Entra, Senhor Jesus, porque a casa é Tua. Limpa, Senhor Jesus. Restaura. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa misericórdia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque você que está atingindo muitos corações que estão aflitos hoje. Louvado seja, benito seja, adorado. Porque Tu não nos deixaste só, Senhor Jesus. Eu sei a promessa, Senhor Jesus, que Tu desce aos Seus apóstolos. Naquele cenário. Hoje, Senhor Jesus, se atualiza. Se Tua Palavra, Senhor Jesus, atualiza a cada dia hoje. E nesses dias que nós estamos vivendo, essa Palavra, Tu se atualiza a cada momento. A cada momento, lembramos, Senhor Jesus. Lembra agora do profeta Jonas, Senhor Jesus, que foi enviado para aquela cidade anunciar. A Tua Misericórdia vai anunciar, Mãe. Se Ele não se convertesse. E a Tua Misericórdia se inseriu, Senhor Jesus, daquele povo. E nós estamos pedindo hoje. Essa unção do Teu Espírito. Vinde, Espírito Santo. Só para sobre nós essa unção nova, Senhor Jesus. Essa graça santificante. Vem, Senhor Jesus, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Vinde sobre nós. Vinde sobre a Tua igreja hoje, Senhor Jesus. Vinde sobre o Teu povo hoje, Senhor Jesus, que está passando por dificuldades. Vinde, Senhor Jesus, somos os desempregados e os doentes, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, vir sobre cada lar, Senhor Jesus. E cada família, Senhor Jesus, que hoje necessita e precisa da Tua Misericórdia. Daí o Teu Espírito Santo de sabedoria, Senhor Jesus, discernimento. Para acolher a cada dia a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor Jesus, acolher e saber a Tua vontade em nossas vidas. Para que nós nem sempre possamos fazer a nossa vontade, a Tua vontade. Que ela seja imperativa em nossas vidas e no tempo, Senhor Jesus. Em tudo aquilo que nós vamos fazer. Solta o Teu Espírito. Solta o Teu Espírito Santo de sabedoria, discernimento. Solta, Senhor. Dá essa sabedoria. Dá esse entendimento, Senhor Jesus, de ser fiel, de ser fiéis a Ti. A minha alma tem sede de Ti, Senhor Jesus. A minha alma tem sede de Ti. Porque o sopro que vê de Ti, Senhor Jesus, nos remete ao céu. Dá o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, porque a nossa paz é ao céu. E a minha alma tem sede de Ti. Solta, Senhor de nós, Deus, e o Espírito Santo de sabedoria. Porque há momentos, Senhor Jesus, que não sabemos como orar nem como pedir. E envia Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, em nosso auxílio. Oh, Espírito Santo de Deus. Vim em seus Teus pequenos rebanhos, Espírito Santo. Que clama a Tua misericórdia. Que clama esse fogo abrasador. Que clama esse fogo para nos restaurar, nos renovar. Vim em seu Espírito, Tu és amado, Tu és desejado. Oh, Espírito. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus, Senhor. Eu sei que Tu nos chamas hoje, Senhor Jesus, para uma vida nova. Como chamasse Lázaro, Senhor Jesus. O que está querendo hoje também nos tirar, Senhor Jesus. E nossas dificuldades, daquilo que nos afasta de Ti. Obrigado, Senhor. Bendito seja, louvado, adorado, glorificado. Vim de Espírito. Vim de Espírito. Vim com essa canção nova, com essa canção nova, Espírito. Bendito seja, adorado. Glorificado seja. Amém. A paz de Jesus, amado irmão. Meu nome é Cacilda, sou casada com Carlos, temos três filhos. Participamos do grupo de oração Anjo da Guarda, da paróquia São Domingo Sábio, do Setor 12, aqui em Brasília. Irmãos, em Betânia, Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Os três eram irmãos. Lázaro adoeceu e faleceu. Só que as irmãs, elas tinham mandado avisar Jesus que Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou então, Lázaro já estava morto. E vamos acompanhar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 11, a partir do versículo 34, o que aconteceu. Perguntou, onde o puseste? Onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vê de como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois há quatro dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas não falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz. Lázaro, vem para fora, e o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus, desataio e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lázaro, então, estava sem vida, lá naquela gruta, fechado por uma pedra. Jesus, então, chega, rende graças ao Pai Celeste e diz, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque Lázaro já não estava mais morto. Embora Lázaro estivesse com os pés e as mãos atados, amarrados por faixas, ele pôde sair daquela gruta, porque Jesus havia dado a ele vida. Jesus havia ressuscitado. E por isso Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Hoje também o Senhor quer nos dar uma vida nova. Hoje o Senhor quer colocar alegria dentro de nós. Hoje o Senhor quer tirar quem está na escuridão, quem está nas trevas. O Senhor quer tirar e colocar na luz, que é o próprio Jesus. Quando chegou na gruta, Jesus disse, tirai a pedra. Era preciso tirar aquela pedra para que Lázaro ressuscitasse e saísse de dentro daquela gruta. E Marta chega e fala, Senhor, ele já chega mal, está fedendo, faz quatro dias que ele está. E Jesus sabia que Lázaro estava ressuscitado pelo poder do seu nome, pelo seu próprio poder. Para que Jesus possa entrar na nossa vida hoje, para que Jesus possa colocar alegria no nosso coração, possa nos ressuscitar, nos tirar do pensamento de morte, do pensamento negativo, de todo o pessimismo, de pensamento suicídio, das trevas para a luz. Ele hoje pede para que a gente possa retirar a pedra que tem nos fechado a sua graça. Qual é a pedra que tem nos fechado a graça de Jesus? Qual é a pedra que tem impedido que Jesus faça com que nós ressuscitemos? Que uma vida nova chegue para nós, que nós saímos da tristeza e passemos para a alegria. Qual é a pedra? É o desespero? É a angústia? É o desemprego? É o pensamento suicida? É a desunião familiar? É a enfermidade? Qual é a pedra? Ela precisa ser retirada, ela precisa ser removida, porque Jesus vivo e ressuscitado está pronto para poder proclamar também na nossa vida, assim como ele proclamou na vida de Lázaro a ressurreição, venha para fora. Ele quer também que nós saiamos dessas situações que estão nos acorrentando, nos aprisionando. A falta de perdão também é uma pedra. E se não temos condições nós mesmos de removermos a pedra, de retirarmos a pedra que tem nos fechado para a graça de Deus, é preciso fazer uma coisa, suplicar Jesus a chuva. Por isso então façamos isso. Amado Jesus, rico em misericórdia, Deus verdadeiro, Senhor que venceu a morte, que ressuscitou, eu quero nesse momento te pedir que venha me libertar. Venha libertar e retirar, Senhor, esta pedra que sozinho eu não tenho condições. A pedra de estar num relacionamento pecaminoso, de estar num relacionamento errado, mas que eu não tenho tido forças e nem condições de remover. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo venha me fortalecer, porque de ti eu preciso, Jesus. Eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desta vida que me joga numa tristeza, que me coloca nas trevas, eu preciso sair disso, Jesus, e sentir o quanto sou amada por ti. Sim, Senhor Jesus, também dentro do nosso coração, do nosso interior, todos aqueles sentimentos pessimistas, os pensamentos negativos, os pensamentos de que nada está bom, que a vida não presta, retira tudo isso de nós, Senhor, e gera uma vida nova dentro de nós. Nos faça enxergar a beleza, Senhor, do mundo, a beleza da vida, porque o Senhor faz tudo belo, o Senhor faz tudo maravilhoso. O Senhor é o Deus da vida e não o Deus da morte. Ó Senhor amado, nós também queremos sair para fora como Lázaro saiu, então nós suplicamos também, Senhor, pelo fim dessa pandemia que nós estamos vivendo, todos os que estão presos, isolados dentro de casa, e até os que estão precisando sair, mas que saem com medo, nós clamamos, Senhor, pelo fim dessa pandemia, tenha misericórdia de nós, de toda a humanidade, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor venceu a morte, o Senhor pode nos dar vitória. Queremos alcançar de Ti a vitória e damos ao Senhor livre acesso para a nossa vida. Pode entrar, Senhor, no nosso pensamento, pode entrar nos nossos sentimentos, pode entrar em todo o nosso ser, Senhor Jesus, e reinar na nossa vida. Te damos livre acesso e pedimos, reina, Senhor, na nossa vida, como o Senhor reinou na vida de Lázaro, como o Senhor ressuscitou Lázaro, nos ressuscita, Jesus, porque de Ti nós precisamos. Amém, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, Pois com teu braço forte, Realiza as portas do meu coração, Realiza as portas do meu coração, Realiza as portas do meu coração, Pois com teu braço forte, Senhor Me erguis do chão Pois com teu braço forte Realizas prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Senhor Nós queremos te louvar, nós queremos te bem dizer Eu quero te louvar, Senhor, bem dizer Porque Senhor, mesmo nas situações mais mais difíceis, mesmo nas situações às vezes mais temerosas às vezes, Senhor, nas situações onde as coisas não vão certo do jeito que a gente imagina Mas o Senhor está conosco O Senhor está agindo, o Senhor está junto conosco Eu quero te louvar, Senhor Porque nesse momento de oração o Senhor nos faz recordarmos que o Senhor é o Deus que nos salva, é a luz de nossas vidas Porque o Senhor é o Deus misericordioso Porque é o Senhor que vem trazer a tua graça, Senhor para que nós possamos, Senhor sair, Senhor sair do abatimento sair, Senhor do desespero da angústia sair, Senhor sair, Senhor sair, Senhor da escuridão das trevas e para Deus vir para a luz do Senhor a luz que é o Senhor a luz da tua presença Muito obrigado, Senhor Obrigado, Senhor pelas nossas famílias Te louvo, Senhor pela minha família pelos meus filhos Te louvo, Senhor pela minha esposa Te louvo, Senhor pela graça de poder nesse momento estar em tua presença junto com cada irmão e cada irmã que nesse momento se une a nós nesse momento de oração e a Ti, Senhor nós queremos nós queremos, Senhor um que render boas nós queremos, Senhor bem dizer muito obrigado, Senhor Quero louvar-te sempre mais e mais quero louvar-te sempre mais e mais buscar o Teu querer Tua graça conhecer quero louvar-te as aves do céu cantam para Ti as feras cantos refletem seu poder quero cantar quero levantar as minhas mãos as minhas mãos a Ti as aves do céu cantam para Ti as feras os campos refletem seu poder quero cantar quero levantar as minhas mãos a Ti a Ti a Ti Senhor e muito obrigado vamos nos unir bebendo da graça dele da graça do Seu Espírito Santo Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe meu irmão e permaneceremos juntos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém